Coisa de pobre Olhem! A mãe deixou dormida, é de madrugada que eu estou acordada Eu disse o que a você? Não, vamos ver... Eu disse o que a você? Não, mas eu estou com sono, vamos ver agora não Meia hora eu durmo, meia hora você Faz bem duas horas que a senhora está dormindo Pra que isso? Se você não ficar, você vai não ficar vigiando a rentunga Sexta Basca não Não, eu vou não, vai senhora Passa! Passa! E se a senhora botar eu para ficar acordando Eu vou denunciar a senhora Vai, meu cheiro! E quando chegar a Sexta Basca Onde se tem feijão, se não tiver nós não quer não Coisa de pobre Será que Maria está em casa? Maria! Maria! Ai! Eu pensei que você não estava mais em casa O que é isso? Está doendo, mas eu estou acompanhando Você não... Ah, o que é que tu quer? Eu pensei que você sabe que quer ir embora Ir para onde? Você sabe, você sabe Para onde homem? Você sabe, vambora Já vai entrando para onde? Senta aqui, senta! O sol quente É o que homem? Só o quente E o sol esfria quando? Não tem café não 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 tem não, café aqui para você não Eca Juremba! Eca! Havia mesmo cuidado Para onde? Para tarde Você não vai não Eu vou para onde Juremba? Você sabe que você não é doida? Hein? Hoje é dia De que? Você sabe que hoje é dia da gente perder o valor Já fui perder o meu Ah pois eu só vou de tardezinho enquanto irá fechando Por que? Por que? Eu valo um pouquinho mais que você Pobre ganado Desculpa aí viu Ah tá Coisa de pobre Eu não voto em ninguém mulher Eu não voto em nenhum cão desse Não tem quem faça Tem quem faça Oi bom dia Tá com raiva? Opa Tô bom dia Já votou? Tudo bem né? Ixi Não votei ainda não Mas nem vou Por que? Tem acesso aí lá na casa xerindó Não então vá Eu levo Dá me levar como? No meu carro Sim Dá no carro Eu levo Não preciso você nem dizer que vai votar comigo Eu faço tudo pela biogracia Sim tudo pela biogracia né? Bora Tá de carro né? Oxi mulher tá no carrão né? Pode entrar aqui Aqui Jão Bora Raul Abre aqui mulher Bora Bora Coisa de pobre Tá aí galera coripola Isso aí foi na verdade um alerta viu? Não venda o seu voto Exatamente O dinheiro acaba no outro dia e você tem que aguentar o político por 4 anos É O voto tem que ser consciente né Dona Irene? Conscientemente Foi a nossa alerta pra vocês Pra pegar esses cabas sem vergonha que quer comprar vó Não venda Não venda Não venda Receba o dinheiro mas não vó Essa é pra fazer a cachorrada não É Então Tchau